Vamos lá, eu falo isso em todo vídeo de glúteo, mas eu vou reforçar. Eu exagerei aqui, né? Peguei uma carbona. Fala, galerinha do canal da Dragon, tudo bem com vocês? Eu sou a Lina Antiqueira, pra quem não me conhece, e hoje eu vim trazer pra vocês o primeiro treino do ano. Na verdade, eu quis fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês os principais exercícios que eu gosto pra glúteo. Então a mulherada que quer desenvolver o glúteo, a mulherada que gosta de um treinão de glúteos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meus exercícios favoritos que vão ajudar vocês aí a construir um glúteo de respeito. Então bora, eu vou tomar uma suplementação agora, vou tomar o Venom e o Vens, pra dar um pump, pra dar uma força, são os melhores pré-treinos da vida, e bora pros exercícios. Vamos lá, eu falo isso em todo vídeo de glúteo, mas eu vou reforçar. Treinar glúteo, pessoal, é uma arte. Você tem que concentrar demais na hora do treino. Por que eu tô dizendo isso? Porque se você já é uma pessoa que tem dificuldade de evoluir glúteo, por exemplo, que nem eu, o meu quadríceps, ele é predominante. Se eu não concentrar, eu sempre vou fazer toda a força com o quadríceps, usar ele, digamos assim, de reforço, e não vou trabalhar o glúteo. Então sempre que for treinar glúteo, tenha consciência corporal, pensa na musculatura, e mantém sempre a postura correta, o abdômen contraído, bonitinho, pra que você consiga ter a ativação necessária na hora do treino. O meu primeiro exercício que eu uso, todos os treinos de glúteo, é a elevação pélvica. Aqui na Xtreme, que é a academia que eu treino aqui em Campinas, o centro de treinamento, venham conhecer quando vocês estiverem aqui, ela tem a máquina de elevação pélvica, o que facilita demais na hora do treino. Se você não tem, porque não é normal as academias terem essa máquina, faça na barra livre, tá? Que também tem a mesma eficácia, então não tem problema, aí eu vou fazer aqui no aparelho, mas vocês podem fazer na barra livre. A elevação pélvica, por que eu gosto de começar com elevação pélvica? Primeiro, um exercício que a gente consegue trabalhar o glúteo por completo. Nosso glúteo, ele é dividido em várias porçõezinhas. Tem glúteo médio, glúteo máximo e glúteo mínimo. E a gente consegue trabalhar num todo na elevação pélvica. E é um exercício que você consegue colocar mais carga. Então, por exemplo, se você consegue agachar, fazer um agachamento com 100 quilos, você consegue facilmente fazer uma elevação pélvica com 150 quilos. Porque é um exercício que você consegue colocar mais carga. Então o que você tem que pensar? Na hora de treinar, faça primeiro os exercícios que você consiga colocar mais carga. Porque vai chegar o momento do treino e alguns exercícios de glúteo que vão ser menos carga. Então eu começo com elevação pélvica, eu faço geralmente umas duas séries com 50% da carga pra aquecer. E depois eu começo a contar. Isso vale até uma dica de ouro pra vocês, meninas, que têm dificuldade de sentir o glúteo, por exemplo, num treino de pernas. Faz elevação pélvica antes de você ir pra um rack, pra um leg. Eu sempre faço elevação pélvica. É um jeito de você já avisar aquela musculatura que ele vai precisar trabalhar, que ela tem que ser ativada. Então eu começo sempre com elevação pélvica. Consigo colocar mais carga, consigo fazer mais pesado. E aí depois a gente vai pros exercícios mais isoladinhos, digamos assim. Essa máquina aqui, ó, eu queria que toda academia tivesse. Porque tem algumas academias que tem máquina de glúteo, só que a gente não consegue ter a mesma biomecânica, sabe, do exercício. Essa daqui, ela é maravilhosa. Você consegue estabilizar, encaixar tudo certinho. É ótimo. Então sempre aponta, fica com seus pés numa leve abdução, sabe, dá uma leve giradinha pra fora. E nunca deixa o seu joelho entrar. Que é o joelho bato de novo que a gente fala, tipo, fazer esse movimento. Sempre força uma abdução. Mantenha o abdômen contraído. E no movimento da elevação pélvica, além de você fazer a força pra cima, você fica com o glúte contraído contra o outro, assim, ó, apertando. Então você aperta um contra o outro e faz a força lá pra cima. Sempre mantendo o múlti-contração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda sobre a estratégia de você usar os exercícios que você consiga colocar mais carga no início, um exercício que eu gosto bastante é o agachamento búlgaro. Ele é um exercício mais complexo, que a gente faz com o pézinho apoiado lá no banco. Só que se você faz ele de início, você consegue colocar uma carga maior. E tem um detalhezinho, porque o búlgaro é um exercício que a gente consegue trabalhar tanto o glúteo quanto o quadríceps também. Mas tem como você ter maior ativação do glúteo na hora do exercício, porque o búlgaro é um dos exercícios que também serve para a gente trabalhar a porção caudal do glúteo. Que é aquela parte finalzinha que emenda no posterior de poxa, a famosa gota que as atletas falam. Então, eu vou passar dois exercícios que trabalham essa parte para vocês hoje. O búlgaro e depois o outro vocês já vão ver. Então, pega uma carga que você aguente. Detalhe também, segura sempre a carga na perna de apoio. Eu vou mostrar para vocês, quer ver? Vou fazer com a perna esquerda. Qualquer exercício que você faça unilateral, dica de Aline. Começa com a perna mais fraca. Por quê? Você vai cansar. E aí, se você começa com a sua perna dominante, então se você é destra, por exemplo, você começa com a direita. Foi tranquilo. A hora que você cansar, você vai para a perna sua que é mais fraca, digamos assim, que não é dominante, vai ser pior. Então, já começa com a mais fraca, porque a hora que você cansar, a mais forte vai te ajudar a terminar o exercício. Porque exercício unilateral, gente, não tem segredo. Dói mesmo. Eu não sei quem inventou esses exercícios, mas faz parte que a gente tem que fazer, né? Então, ó, no búlgaro, eu já expliquei também, mas eu vou explicar. Para a galera que não sabe o espaçamento, isso serve para búlgaro e para fundo, tá, gente? Ó, você fica de joelhos no chão, dá uma passada na frente e sobe. Esse é o seu espaçamento correto para fazer búlgaro, afundo, angulação de 90 graus, seu joelho não vai nem para frente e o seu quadril fica encaixadinho. Lembra que o joelho da perna que está atrás tem que descer verticalmente, tá? Lá para o chão. Forma quase um quadrado aí, né? Isso, forma quase um quadrado, exatamente. Porque tem pessoas, às vezes, que faz mais aberto ou faz mais curtinho. Então, fica de joelhos no chão, dá uma passada que você consegue entender qual é o seu espaçamento. Bom, achou seu espaçamento, a carga, como eu disse, vai... eu exagerei aqui, né? Peguei uma cargona. Então, você pega a carga, coloca do lado da perna que está parada. Por quê? A de trás, ela vai ficar se mexendo. Você pode bater, se confundir e não vai dar certo. Vai te atrapalhar. Então, apoia o peito do pé lá atrás. De preferência, não fica com o dedão assim, ó. Fica com o peito mesmo, relaxa. E você vai descer. Como eu disse, eu exagerei aqui na carga, mas tudo bem. A força é lá para baixo, ó. Desceu. Qual que é a dica para você ter mais o recrutamento do glúteo do que do quadríceps? O búlgaro você faz aqui, certo? Deixa eu organizar aqui. Ó, eu desço lá embaixo. Para você trabalhar um pouco mais o glúteo, você dá uma leve inclinada para frente. Leve inclinada, né? Para cair para frente. Então, se eu estou fazendo aqui, eu vou fazer aqui, ó. Está vendo? Uma leve inclinadinha para frente. Você vai sentir, aonde eu disse, a porção caudal do glúteo fritar. É aí que você tem que sentir. Já morre na primeira perna. Então, você começa com a sua perna mais forte e lascou. Até porque a primeira perna precisa te dar o apoio depois. Exato. Aí você é a perna mais fraca, equilibra. Olha aí. Aperta sempre o chão, o calcanhar. Empurra. Mantenha o abdômen contraído. Deixa só a perna trabalhar. Por que você fez essa carga, meu Deus? Eu respiro. Olha isso. Nem está calor aqui, não. Está de boa, né, Ramon? 32 graus. O Ramon, que é do Nordeste, está achando aqui calor. Vocês imaginam. Mas esse é um exercício, gente, crucial. É que ele ruim, mas é bom, sabe? É que eu exagerei, por ele ter pego uma carga menor, bonitona, né? Mas lembra sempre que, isso para qualquer musculatura, mas principalmente para glúteo, use uma carga que você vai conseguir fazer o movimento com excelência. Você viu que está pesado? Pega uma menor, concentra mais. Não é a carga que importa. Em primeiro lugar, o que importa é a técnica, a qualidade do movimento, a execução. Aí você vai aumentando a carga conforme você vai conseguindo fazer com excelência o movimento, tá? Tem gente até que faz esse sem peso. De início, para começar, para aprender a fazer. Depois você vai colocando carga. Gente, um outro aparelho que eu amo e que também deve fazer parte do seu treino, principalmente se você gosta daquele glúteo projetado. Sabe essa voltinha lateral aqui do glúteo que nós atletas, quando a gente posa, formamos essa bolinha aqui? Isso se chama glúteo médio, que é a lateral do nosso glúteo, que dá aquele formatinho redondinho, projetado. E a cadeira abdutora, ela é magnífica para isso. Eu gosto de fazer a cadeira abdutora tanto a convencional, quanto as suas variações. Por que variações? Tenho certeza aí, quem me acompanha já deve ter visto, que eu gosto bastante de fazer a variação da angulação 45 graus. Porque na angulação 45 graus, a gente consegue trabalhar essa porçãozinha do topo do glúteo médio. Então, sempre coloca um step, porque eu sou baixinha, mas se você é alto, dá para você fazer apoiar direto no banco. Ao invés de você fazer 90 graus sentada, você sobe e fica em 90 graus. Lembrando que na cadeira abdutora, você tem que fazer a força na coxa, no apoio que está aqui na abdutora. Não esquece o seu pé e sempre com o pezinho virado para fora. Concentra no que você está fazendo. Abdômen para dentro, eu gosto bastante de ficar com a mão aqui. Você pode segurar também, mas para sustentar e você faz o movimento de abdução. Se o Ramon focar aqui no glúteo, vocês vão perceber exatamente a porçãozinha que trabalha no glúteo médio. Sempre contraindo. Então, pensa, manda força para essa parte do glúteo e abre. Essa é uma variação que eu gosto bastante de fazer, que trabalha essa porçãozinha. E aí, se você fizer a convencional, né, que a abdutora sentadinha, normalzinho, a gente trabalha o glúteo médio por um todo. O que é legal de você fazer a 45? E aí, principalmente, se você tiver um acompanhamento, que é o trabalho que eu faço nas minhas alunas de consultoria. A gente avalia esse glúteo e vê qual que é a deficiência. O que ela está precisando? Tem pessoas que já tem, naturalmente, o glúteo mais arrebitadinho. Tem pessoas que tem o glúteo mais caidinho. Então, esse exercício de 45 graus, ali usando o step, vai fazer com que dê aquela empinada. Então, é legal analisar, ver o que o seu glúteo precisa, o formato do seu glúteo, para trabalhar certinho. Gente, o treinamento personalizado é magnífico. A gente consegue trabalhar cada parte do nosso corpo. Por isso que é importante, se você aí não tem um acompanhamento profissional, você procurar esse acompanhamento. Porque aí você consegue trabalhar o que você precisa, o que o seu físico precisa. Na convencional, que é essa sentadinha, a mesma coisa. Trava aqui no banco, segura na lateral, prende o abdômen e faz a força na abdutora. Sempre arrasta a carga. Então, reparem que eu estou abrindo, arrasto na volta. Abrindo, arrasto na volta. Não fica batendo asinha. Faz o movimento concentrado. Você vai sentir o glúteo, toda essa lateral do seu glúteo queimar. Sempre faz aquelas reflexões a mais. É um aparelho, uma máquina, que a gente consegue ter total estabilidade. Só que você precisa usufruir disso. Então, senta, encaixa, segura. Sabe? Não fica pensando na lua. Consenta no que você está fazendo. Inclui abdutor aí no seu treino. Tenho certeza que aquele glúteozinho empinado e projetadinho para trás, que você tanto quer, vai aparecer. Bom, gente, vamos lá para mais um exercício que trabalha aquela parte caudal do glúteo, a famosa gota que vocês veem aí maravilhosas, nas atletas wellness, nas atletas biquínis, que é aquele formatinho de gota. Então, aquela porção caudal, a gente vai trabalhar aqui. O que eu gosto muito de fazer é o recuo no step. Por que fazer no smith? O smith te permite mais estabilidade. Se você é uma pessoa... Eu prefiro fazer no smith, porque eu consigo colocar mais carga. Na hora de descer, você se fica mais estável, porque você está com a barra nas costas, ao invés de você pegar o peso. Às vezes, o dedo não aguenta a pegar um halter pesado. Então, fazer no smith é a melhor coisa. Você pode fazer ou no step, ou num banco mais alto. Eu gosto de fazer no step, para que o step aumente a amplitude. Diferente, por exemplo, do convencional. Então, ele aumenta a amplitude e você consegue retru... Retrucar é ótimo. Você consegue recrutar essa partinha caudal do glúteo, tá? Você vai sentir, inclusive, conforme você vai fazendo esse exercício, queimar esse lugar, queimar essa parte. Você fala, meu Deus, parece que vai cair. É isso? É sobre isso. Então, sempre lembra também que todos os exercícios, avanço, afundo, púlgaro, a nossa força é vertical. E apoia a barra no seu trapézio, tá? Não apoia a barra... Não apoia a barra no pesco... Não apoia a barra no pescoço. Quase um trava-língua. Quase um trava-língua. Apoia no trapézio, porque senão vai doer o seu pescoço, pode até te machucar, dependendo da carga que você usar, tá? Então, sempre entra embaixo da barra do dedo, encaixa, sobe no step com as duas pernas e desce. Vai descer, ó, lá no chão e troca. Tá vendo que eu desço vertical? Abidômen contraído, desce o seu joelhinho perto do step, ó. E aperta o calcanhar pra subir. Não precisa ter pressa. Faz concentrado. Tenta não fazer a força com as costas pra subir a barra. Usa total a força da perna, ó. Ó, força da perna. A barra, ela só tá apoiada. Concentra. Eu gosto sempre de fazer 20 repetições alternadas. E aí você dá uma leve descansadinha. Se viu que tá leve, aumenta a carga. Mas desde que você não peca a execução, a qualidade, o movimento, tá? Olha. É de acabar, viu? É de acabar com o pique do Goiás. Ó, gente, tô até ofegante. Hoje eu mostrei pra vocês alguns exercícios que eu amo, que não faltam no meu treino de glúteos. Mas pra quem me acompanha, quem conhece o meu trabalho sabe que glúteos é a especialidade da casa. Então tem uma cartela gigante de exercícios de glúteos. E não dá pra eu mostrar pra vocês tudo num vídeo só. Porque senão ia ficar um vídeo muito extenso e vocês nem iriam querer assistir. Então, ó. Comenta aí, deixa nos comentários. Se vocês querem parte 2, parte 3 desse conteúdo. Que eu vou trazer pra vocês todos os exercícios de glúteos que eu uso, que eu amo. Tanto em mim, quanto nas minhas alunas. Então comenta se vocês querem. Mas esses são excelentes que eu mostrei pra vocês no treino de hoje. E aí eu vou ler os comentários. Se vocês quiserem, eu trago mais exercícios pra vocês usarem aí no treino de glúteos. Então, gostaram desse vídeo? Gostaram do conteúdo? A gente tá com uma programação incrível de conteúdos pra vocês no ano de 2022. Então não percam os vídeos da Dragon. A nossa missão aqui é trazer conteúdo de valor. Conteúdo pra quem ama esse esporte. Conteúdo pra quem quer treinar. Conteúdo pra você que tá disposto a evoluir. E aprender com os nossos vídeos. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Se você não é inscrito ainda, não esquece de se inscrever. Se você tá passando, jogou no YouTube, apareceu esse vídeo, se inscreve. Me acompanha lá nas redes sociais. No meu Instagram, arroba a Lina de Queira. E deixa aí nos comentários quais os próximos conteúdos que vocês querem ver. Certo, meus amores? Um beijo no coração. Até a próxima.